Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar um jovem que foi infectado por um parasita alienígena e desenvolve capacidades sobre-humanas, o anime se chama Parasite The Maxim, confira a primeira parte na playlist de Parasite aqui do canal, então caprichem no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo um casal conversando dentro de um carro e em determinado momento a moça pergunta como se usa o cinto de segurança, depois começa a tentar usá-lo de maneira errada, então o marido tenta ajudá-la, se distrai e acaba causando um acidente, em seguida vemos que a mulher era um dos parasitas e por estar sem o cinto fica com o corpo irrecoperavelmente ferido, percebendo isso ela decide se mudar para o corpo do homem desacordado que por estar com o cinto não se feriu gravemente, então galera fica a dica, usem o cinto de segurança, no instante em que o parasita se prepara para mudar de corpo o motorista desperta e tem uma visão da monstruosidade o observando antes que seja atacado. Passamos para Shinichi correndo atrasado para a escola, ele reclama comigo por não tê-lo acordado e o parasita responde que não o acordou pois seu corpo necessitava de mais descanso, pois o bem estar do jovem também era o dele, então o rapaz reflete sobre Tamiya ter falado que ele não era mais puro e mig diz a ele que estava ligado ao seu cérebro por meio de nervos e fluidos corporais e que provavelmente era a isso que ela se referia e completa falando que não se surpreenderia se o garoto se passasse por mudanças psicológicas, após isso o parasita tira um cochilo e deixa o garoto se lembrando de sua mãe e Murano dizendo que ele havia mudado. Pouco mais tarde Shinichi vê em uma viela um grupo de valentões espancando Nagai, um colega de classe, ele interfere e pede para que parem e nessa hora um dos bullies vai até o garoto e lhe dá um soco, atordoado pelo golpe o estudante se lembra de seu parasita falando que não entendia o conceito de altruísmo e conclui que era isso o que o tipo diferenciava dos aliens, assim ele fica decidido a impedir que o que estava acontecendo continue. Shinichi então fala que se o grupo queria a briga que pelo menos o fizesse de forma justa, ao ouvir isso Mitsu vai até ele e começa a agredi-lo, enquanto Kanaki Mishina pede que pare dizendo que era covardia bater em alguém tão fraco, o agressor então resolve escutá-la e para. Em seguida ela se aproxima de Shinichi e questiona o porquê dele se meter, se era tão fraco. Kanaki então o encara nos olhos e se afasta com medo, perguntando o que o rapaz era e logo depois vai embora com os valentões. Shinichi caminha até Nagai e pergunta se ele está bem, mas apenas é chamado de burro pelo garoto e responde que isso é o que nos diferencia dos animais. Na escola o estudante está conversando com Murano e Tachikawa quando um grupo de rapazes liderados por Kamijô se aproxima, dizendo que Nagai havia contado sobre Shinichi ter enfrentado a gangue de Mitsu e o rapaz fala que apenas apanhou. Kamijô então conta que os valentões vêm arrumando muitos problemas e que se acontecesse de novo era para avisá-lo. No dia seguinte Shinichi sai da escola após as aulas acompanhado de Murano, quando Kanaki aparece e tira uma foto dos dois, depois pergunta porque ele não fugiu da briga no dia anterior, o garoto diz que não sabe então a moça fala que ele não era normal, Murano não gosta do comentário e após isso o casal vai embora, porém antes de irem Kanaki diz que o rapaz podia pagar de bom moço, mas que ninguém sabia qual era dele ainda. Momentos depois Shinichi novamente é espancado pela gangue de Mitsu e os valentões agarram Murano e falam que o garoto poderia ir para casa, mas que a garota ficaria. O estudante se recusa a deixá-la com eles e é agredido mais uma vez. Enquanto está caído, Migi começa a falar que em uma escala de força Shinichi era 10 e Mitsu era 18, que até animais conseguem mensurar a força dos adversários e evitar brigas que não podem vencer. Mesmo assim o estudante não desiste e continua apanhando, até o momento em que Migi se manifesta, mas antes que o parasita faça algo Kanai interrompe mais uma vez. A seguir Nagai e Kamijô aparecem com um grande grupo de rapazes do colégio e a pancadaria começa. Passamos para o homem do início caminhando, ele urina nas calças por não ter controle total do corpo e cai no chão sem conseguir se mover. O parasita então conclui que o problema é por conta daquele hospedeiro ser de um sexo diferente do anterior e por isso estava sofrendo uma rejeição. Então ele parte em busca de uma mulher para que pudesse se mudar novamente. Voltamos para Shinichi que foi acompanhada até em casa por Murano, lá ela cuida dos ferimentos dele e percebe que sua mão direita é a única parte do seu corpo que não está machucada. O rapaz disfarça e pergunta se ela o acha normal. Murano responde que de normal ele não tem nada, mas completa dizendo que aquilo era bom, pois uma pessoa normal não teria ido tão longe para ajudar outra. Em seguida ele a convida para dormir ali, já que seus pais estão fora, mas ela recusa e diz que tem que ir embora. Do lado de fora eles se despedem e Migi fala para o garoto que queria ter testemunhado uma relaxada. O rapaz o manda dormir e nessa hora Kanai aparece e pergunta com quem ele estava falando. Shinichi não responde e questiona a garota se o havia seguido. Ela fala que apenas queria pedir desculpas e ele responde que não tinha mágoas. Então eles apertam as mãos e Kanai sente algo estranho novamente. Percebendo isso Shinichi solta um aperto e se apressa a entrar em casa. Uma vez lá dentro Migi fala para ele que tomasse cuidado com a garota, pois ela era capaz de sentir ondas que só os parasitas conseguem, mesmo que de uma forma mais fraca. Depois disso passamos para os pais de Shinichi observando o pôr do sol e conversando sobre um dia levar o filho até o local, quando o homem parasita aparece e ataca a mulher. Já a noite o garoto está jantando quando o telefone toca e ele atende. Do outro lado da linha seu pai tenta lhe contar sobre o que aconteceu e diz que vai pegar aquela monstruosidade e acaba desmaiando todo ensanguentado. Isso faz o garoto deduzir que um dos parasitas havia pego sua mãe. Na manhã seguinte Migi avisa que um ser alienígena se aproxima. O estudante fala que aquilo era culpa do parasita, pois Shinichi era contra a viagem e só mudou de ideia porque a criatura havia falado que era seguro. Depois disso ele se levanta, abre uma gaveta, pega uma faca e se prepara para enfrentar a criatura que está a caminho. Porém quando ele chega, abre a porta e entra na casa, vemos se tratar de Nobuco, que pergunta se o homem havia voltado. Migi avisa que aquela não era mãe de Shinichi, mas ele ignora se recusando a acreditar. Então o parasita Nobuco o ataca e perfura seu peito. Depois diz que acertou diretamente o coração do hospedeiro e em breve o parasita morreria também e vai embora. Após isso Migi toma a perigosa decisão de tentar se fundir ao coração de Shinichi para salvá-lo, antes que o seu cérebro morra. Dias depois, Tachikawa e Murano conversam sobre o garoto não aparecer para as aulas e não atender ao telefone. Elas então decidem ir até a casa dele, porém Tachikawa diz que não sabe onde ele mora e a outra responde que sabe, pois havia ido com ele outro dia. Nessa hora Akio aparece e começa a fazer piada sobre o fato, deixando Murano encabulada e Nagai que escutava a conversa com raiva. Passamos para Shinichi que continuava desacordado e Migi o mantendo vivo com uma mistura de açúcar e água. Então o telefone começa a tocar e dessa vez desperta o garoto que se levanta, pega seus óculos e no melhor estilo Homem-Aranha percebe que não precisava mais deles. Depois vai até um espelho e vê uma cicatriz em seu peito onde havia sido atingido. Em seguida ele relembra o acontecido e fica desolado por sua mãe. O telefone toca novamente, o jovem atende e a enfermeira de um hospital diz que seu pai estava internado lá, se recuperando. Ouvindo isso ele se arruma e parte para lá imediatamente. Ao sair de casa Shinichi se depara com Murano em sua porta, a jovem fala sobre o estudante não ter comparecido à aula e que tinha pensado que ele estava doente. O rapaz responde que seu pai havia se ferido na viagem e quando ela pergunta sobre sua mãe ele não diz nada, apenas fala que não deve aparecer na escola por um tempo. Murano então pergunta se o verá novamente e ele acena com a cabeça que sim, depois vai embora jurando vingança. Então o vemos em um barco ao pôr do sol e pensando em como o parasita Nobuko descobriu o endereço de sua casa e que em breve ele encontraria o hospital para se livrar do seu pai. Nessa hora Makiko Hayaze pergunta se está tudo bem com ele, o rapaz ignora a pergunta e questiona se ela é de Sakurazaki, a garota responde que sim e Shinichi lhe pergunta onde fica o hospital de lá. Então passamos para um detetive no hospital, interrogando o pai do garoto e contando que Nobuko estava viva e tinha retornado ao hotel na noite do ataque. Kazuyuki fica sem acreditar e o detetive completa falando que o pessoal do hotel viu as marcas de queimadura na mão dela e por isso não havia dúvidas de sua identidade. Do lado de fora Shinichi finalmente chega, acompanhado de Makiko. Ele se despede dela e corre para o quarto do pai, chegando pouco depois do detetive ter saído. Os dois conversam sobre o ataque e Kazuyuki diz que provavelmente tudo não passou de um sonho por ter batido a cabeça e conta que precisará ficar hospitalizado por mais um tempo. Shinichi não acredita que tenha sido apenas um sonho, mas seu pai continua insistindo que tudo aquilo era um mal entendido. Então o jovem diz que vai ficar por ali, para se certificar que tudo correria bem e seu pai recomenda que ele ficasse em um hotel perto da praia e o garoto vai. Porém o tal hotel fica a 300 metros de distância e isso é exatamente até onde Mig pode sentir outro parasita. Então ele encontra uma pensão que fica a apenas 50 metros do hospital e rumo para lá. Ao chegar é recebido por Makiko, pois a pensão é da família dela. Em seguida vemos o rapaz em um quarto olhando para o hospital e pensando na hora em que revelará ao seu pai a verdade sobre os parasitas. Nessa hora Makiko aparece para avisá-lo sobre o jantar e Shinichi descobre que agora também pode sentir a presença de um humano se aproximando. Mais tarde Mig conta ao garoto que depois que o curou ele adquiriu uma fraqueza e que antes todas as vezes que o parasita dormia qualquer coisa o despertava, fosse a alteração na respiração do garoto ou o fato de sentir outro da sua espécie. No entanto agora enquanto dorme ele não consegue mais sentir nada. Shinichi pergunta porque não havia contado isso antes e o parasita diz que desde que Nobuko morreu o estudante passou a sentir muito rancor por ele e que não se revela uma fraqueza a um inimigo. O jovem então conta que não vê mais Mig como um inimigo, pois este salvou sua vida. A criatura fala que não foi bem assim e que apenas buscava se salvar. Na manhã seguinte enquanto Shinichi está lavando o rosto Makiko aparece e diz que ele está com uma aparência melhor do que no dia anterior, quando parecia bastante abatido. Passamos para o garoto no hospital, entregando o jornal para seu pai e dizendo que ficará por ali mais um tempo. Depois vemos ele na porta do centro médico vigiando, pois Mig estava dormindo e ficamos sabendo que o parasita agora dava preferência para dormir de dia, já que a chance de um ataque era menor. Então Makiko surge novamente e pergunta se Shinichi tem namorada, mas antes que ele responda Mig o informa que um parasita se aproxima a 300 metros na direção da praia. Ouvindo isso o garoto se levanta, questiona a jovem como chegar na praia e sai correndo na direção que ela apontou. No entanto, Makiko tenta avisá-lo que naquela direção existe um quebra-mar e vai atrás dele, porém não consegue acompanhá-lo, tamanha a velocidade em que ele corre. Rapidamente Shinichi chega ao quebra-mar e Mig o questiona se ele finalizaria o parasita Nobuko caso o encontrem e o garoto responde que sim. Um tempo depois Makiko o alcança e fala que por aquele caminho ele não conseguirá chegar na praia, pois precisaria dar a volta no muro. Ignorando a garota, Shinichi dá um grande salto e passa por cima do grande muro de concreto facilmente. Do outro lado ele vê uma figura que imagina ser o parasita Nobuko e corre até ela, só que quando se aproxima percebe se tratar de outra pessoa, mesmo assim o garoto resolve atacar, pois aquele também era um dos parasitas. No entanto Mig hesita e fala que o homem ainda possuía um cérebro humano e nesse momento vemos que a criatura controla apenas parte do rosto do hospedeiro. Então Mamoru Uda começa a contar sua história para ele e conta que sua esposa havia o deixado, pouco depois do casamento e por isso tentou se jogar de um penhasco mas não teve coragem. Nessa hora ele foi atacado por um dos parasitas e acabou caindo na água. O monstro percebendo que o hospedeiro ia se afogar, parou de tentar se fundir ao cérebro e agiu apenas para salvar a própria vida. Em seguida o homem pede que Shinichi lhe conte sua história também e o garoto diz que contaria, mas que primeiro eles saíssem dali, pois havia um lugar onde ele não podia se afastar e ficamos sabendo que Uda chama seu parasita simplesmente de parasita. Momentos depois os dois estão no hospital conversando e Uda fica bem emotivo ao saber a história do jovem e fala que se fosse com ele não aguentaria. O homem elogia a forma de Mig falar e Shinichi diz que deve ser por conta dele ter lido muitos livros, já o outro parasita diz que aprendeu a falar vendo filmes. Uda então diz que trabalha em um restaurante e se o inimigo de Shinichi aparecer ele irá avisá-lo, além de dizer que quer ajudar, pois aquela era a primeira vez que ele encontrava um camarada igual a ele. A noite Mig acorda o garoto e conta que precisava lhe dizer algo, então começa a falar sobre o jovem ter corrido igual ao Flash e pulado igual ao Hulk mais cedo. Depois mostra que agora tem a capacidade de se dividir e que cada parte pode pensar por si mesma, porém quando ele se divide mais sua inteligência diminui, até que chegará a um ponto em que ele não conseguirá mais pensar e se unir de volta. Concluindo dessa forma que pequenas partes dele conseguem sobreviver em qualquer lugar do corpo de Shinichi, bastando para isso apenas que o local possui uma postação sanguínea. Então ficamos sabendo que quando o parasita curou o garoto uma parte dele se separou e se dividiu em partes tão pequenas que ficaram fora de controle e essas partes se espalharam pelo corpo do jovem e por isso ele tinha desenvolvido habilidades sobre-humanas. Shinichi então pergunta se eles podem ter chegado ao seu cérebro, pois no dia em que encontrou seu pai no hospital por mais que estivesse sentindo várias emoções ao mesmo tempo ele não conseguiu chorar e que esse tipo de reação não era humana. No dia seguinte o garoto se encontra refletindo, quando ele nota a presença de Makiko se aproximando, e a questiona se ele parecia uma pessoa normal. A jovem responde que sim, em seguida diz que por vezes o rosto dele faz uma expressão terrível, como se chorasse por dentro e completa dizendo que isso a deixa preocupada, depois vai embora correndo. Nesse instante Uda liga para informar que o parasita apareceu e diz que ele está se aproximando a cerca de 100 metros. Shinichi o manda fugir, pois o monstro perceber que o cérebro do rapaz está intacto e irá atacá-lo. Após isso Shinichi começa a correr ao encontro de Uda e com facilidade consegue ultrapassar um carro, já Uda fica cansado de tanto correr e seu parasita lhe diz para ir por outro caminho. Passamos para Miggy dizendo a Shinichi que irá atirar um cochilo, justamente naquela hora, mas antes que vá ele transforma a mão do garoto em uma lâmina e o rapaz pensa que poderá vencer mesmo assim, se ele se unir com Uda e seu parasita. No entanto, Uda acaba encurralado em um penhasco e atacado violentamente e tem seu peito perfurado. Instantes depois, o garoto finalmente chega e deixa o monstro surpreso, que pensava que já havia se livrado dele. A criatura começa a desferir vários ataques contra o estudante, que se desvia de todos. Shinichi percebe que consegue ver todos os ataques com precisão e continua defendendo os golpes seguintes. Em determinado momento o rapaz ve Uda, com o peito ferido, pensa que ele é a única pessoa no mundo que o entenderia e então parte para o ataque e fere o parasita, que fica surpreso. Shinichi continua atacando ferozmente, mas hesita ao ver a cicatriz na mão da monstruosidade e isso dá tempo para a criatura reagir e derrubá-lo, porém na hora que o jogo parecia ter virado, Uda surge com seu parasita e finaliza o monstro. Em seguida ficamos sabendo que o homem sobreviveu, pois seu parasita havia percebido que todos os ataques do rival visavam o seu coração e assim havia mudado os órgãos internos de lugar. O tempo se passa e vemos Shinichi saindo da pensão e sendo acompanhado por Makiko até o hospital. No caminho a jovem pergunta se ele havia terminado o que tinha ido fazer e o garoto responde que sim. Então a moça fala que da próxima vez que ele voltasse fosse como turista e o rapaz diz que nunca mais iria retornar. Makiko fica triste, pede para que ele não fale aquilo e retorne mesmo que demore, então eles se separam. Logo depois o jovem e seu pai estão olhando o pôr do sol e se lembrando de Noboku, enquanto Shinichi pergunta a Kazayuki se a mãe havia sofrido e ouve como resposta que tinha acontecido muito rápido. A seguir o garoto caiu no chão exausto, então terminamos com Kana sentindo a chegada de Shinichi e Murano correndo em sua direção. Fala galera, o que vocês fariam se tivesse que conviver com um parasita do espaço em sua mão direita? Me contem nos comentários e se você fosse parar em um mundo onde é impossível chegar ao chão e mascarados lunáticos começassem a te perseguir incansavelmente, o que você faria? Quer saber o que Yuri está fazendo para sobreviver nesse mundo? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras suas sugestões aqui do resumindo animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!